Música Durante esta semana, pesquisadores da Unisci fizeram parte de um festival de divulgação científica que acontece em todo o Brasil, o Pint of Science. Uma maneira descontraída e divertida de discutir a ciência em bares e restaurantes. A ideia do evento é fazer uma divulgação da ciência entre a nossa sociedade, nossos moradores de Santa Cruz do Sul, especificamente aqui, para que eles possam se aproxegar um pouco mais em relação ao conhecimento da ciência, das pesquisas, daquilo que acontece dentro da nossa universidade, se aproximar numa linguagem bem mais acessível, entender um pouquinho mais dessa temática que a gente vai trazer hoje. Em Santa Cruz do Sul, foram duas noites de evento em diferentes locais da cidade. Além de pesquisadores, alunos dos programas de pós-graduação da Unisci também tiveram a oportunidade de discutir com o público temas que normalmente permanecem no meio acadêmico. Conforme uma das pesquisadoras, a interação com o público pode abrir espaço para novas pesquisas. Muitas vezes as pessoas acham que a pesquisa, que a ciência é uma coisa que se faz em laboratório, que se faz em um ambiente fechado, que ela vai tratar de assuntos que não são atingíveis pela maioria das pessoas. E, no entanto, não é nada disso. As perguntas de pesquisa, aquilo que os pesquisadores vão buscar, investigar, surge da sociedade. A sociedade identifica lacunas, dificuldades, problemas e os pesquisadores se colocam no desafio de tentar contribuir. Então, eu acho que é um momento importante de voltar a conversar com a sociedade, tentar trazer, numa linguagem acessível, qual o estado da arte, o que a gente sabe sobre um determinado assunto e o que a gente não sabe, como a gente pode avançar. E a ideia é exatamente essa, é trazer para um ambiente descontraído aquilo que a gente pesquisa e voltar depois para um ambiente, digamos assim, mais, digamos assim, controlado da pesquisa com novos insights, né, pensando novas questões para desenvolver outras pesquisas. O evento é anual e acontece simultaneamente em mais de 120 cidades brasileiras e envolve cerca de 600 pesquisadores.